Gostou, viajo no carro Só ando de nave, de Nike, porta do briso Na minha escada, ouro cravejado Quer sentar pra mim, é só tapa no ralo Ela gosta de sentar só pra mim Agora tu já perdeu vacilão Tô tipo ladrão, já roubei o 10G E agora vou roubar o seu coração Ela pede pra fumar do rachixe Ela pede pra dançar Ainda fala na minha cara que se eu quero ficar comigo Porque gosta de bandido Porque gosta de bandido Ela pede pra fumar do rachixe Ela pede pra dançar Ainda fala na minha cara que se eu quero ficar comigo Porque gosta de bandido Porque gosta de bandido Gostou, viajo no carro, só ando de nave, que não é que importa Do briso na minha escada, ouro cravejado, quer sentar pra mim, é só tapa no rabo Ela gosta de sentar só pra mim, agora tu já perdeu vacilão Tô tipo ladrão, já roubei o desdito, agora vou roubar o seu coração Ela pede pra fumar, do rachixe, ela pede pra deusar Ainda fala na minha cara que se eu quer ficar comigo, porque gosta de bandido Gostou, viajo no carro, só ando de nave, que não é que importa Do briso na minha escada, ouro cravejado, quer sentar pra mim, é só tapa no rabo Ela gosta de sentar só pra mim, agora tu já perdeu vacilão Tô tipo ladrão, já roubei o desdito, agora vou roubar o seu coração Ela pede pra fumar, do rachixe, ela pede pra deusar Ainda fala na minha cara que se eu quer ficar comigo, porque gosta de bandido Porque gosta de bandido Ela pede pra fumar, do rachixe, ela pede pra deusar Ainda fala na minha cara que se eu quer ficar comigo, porque gosta de bandido Gostou, viajo no carro, só ando de nave, que não é que importa Do briso na minha escada, ouro cravejado, quer sentar pra mim, é só tapa no rabo Ela gosta de sentar só pra mim, agora tu já perdeu vacilão Tô tipo ladrão, já roubei o desdito, agora vou roubar o seu coração Ela pede pra fumar, do rachixe, ela pede pra deusar Ainda fala na minha cara que se eu quer ficar comigo, porque gosta de bandido Porque gosta de bandido Ela gosta de sentar só pra mim, agora tu já perdeu vacilão Tô tipo ladrão, já roubei o desdito, agora vou roubar o seu coração Ela pede pra fumar, do rachixe, ela pede pra deusar Ainda fala na minha cara que se eu quer ficar comigo, porque gosta de bandido Ela pede pra fumar, do rachixe, ela pede pra deusar Ainda fala na minha cara que se eu quer ficar comigo, porque gosta de bandido